E aí turma, beleza? Bob aqui. Hoje saí, olha aqui ó, tô no meio de uma mata aqui e saí disposto a fazer um abrigo. Bora ver o que vai dar. Tô procurando aqui uma parte melhor. Opa. Aqui ó. E o velho Tramontina na mão. É o melhorzinho que tem. Pessoal, dando uma olhada aqui, uma galinha legal aqui. Tem umas pedras aqui. Bem bacana aqui a parte. Agora vamos ver aqui o que vai dar. Tchau. 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 E aí galera, tudo amarrado. Tchau. 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 E esse lado aqui, aberto também. Ó. Tomبر o foguinho. consequence a turma. Tchau. Nossa abriga de sobrevivência, que no caso é Pra emergência Não é pra Durar dois, três anos Tá aí Show de bola É isso aí galera Tá aí Deu trabalho pra cacete Porque eu tive que utilizar tudo daqui de perto Tive que cortar O teto Tive que fazer todo de folhas Não gastou folha pra cacete Então abri uma abriga um pouquinho maior Pra caber outra pessoa E tô morto Segurei o máximo que deu pra Ficar sem almoçar Pra ver qual que é o sentimento mesmo Como que o organismo reage Com fome, fazendo muito Muito esforço físico Resumindo Quase morri Mas é isso aí, tá valendo Agradeço quem acompanha os vídeos aí Essa não é minha área Que não é o bushcraft Eu gosto mais de explorar Procura de cachoeiras Essas coisas Porém Quem anda no meio do mato Quem anda no meio do mato Tá sujeito A precisar fazer um desses aí Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer E é isso aí galera Eu vou ficando por aqui Inscreva-se no canal Deixe aquele like Ative o sininho Pra receber nossas aventuras fora de roteiro E é isso aí galera Valeu Eu vou ficando por aqui 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 Eu vou ficando por aqui